Bom dia! Começamos mais um Fé, Café e Concurso, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Rota 316, Rota da Salvação, edificando e sendo edificado pela Palavra de Deus. Então, vem conosco, a gente tem esse programa diário de segunda a sexta-feira, às 8h e 7h da manhã, Encontro Marcado, comigo, Marlon Ribeiro, que vem trazer aqui um pouco da mensagem, tanto para você quanto para mim, para que a gente possa ser edificado juntos, falando do Evangelho. De volta ao Evangelho, esse é o tema do canal também, a gente falar do genuíno Evangelho, falar da Palavra de Deus que impacta vidas e transforma vidas principalmente. Então, nessa manhã, esqueci de fechar a janela aqui, me perdoem, fechando aqui online. Então, para ficar um menor o barulho, a gente se concentrar na Palavra de Deus. Hoje, o título da nossa mensagem é 24º dia com João. Nós estamos estudando aqui 24 dias com o livro de João. E no 24º dia, a gente vai falar da Palavra Renascer em Cristo. O tema da mensagem é Renascer em Cristo. Quando a gente traz, nesse momento, olha só a mensagem que está em João 3.3. Versículo João 3.3 diz o seguinte, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só a mensagem das principais do Evangelho. Repetindo, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. João 3.3. Olha só, o capítulo 3 do Evangelho de João revela Jesus como a luz que veio ao mundo para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Jesus é completo e a sua plenitude está presente em cada sinal deixado pelo Mestre. Como prova de ele ser realmente o anunciado, o prometido Messias. O que causou grande impacto na comunidade judia na época era essa questão de ele ser o Messias. Aguardado quando eles esperavam o Messias diferente, que fosse lutar, fazer guerra. E na verdade Jesus transformou a ideia do Messias através da palavra de amor. Jesus sabe tudo acerca de cada ser humano, de cada um de nós. Conhece aquilo que está no nosso mais escondido coração. Na parte mais escondido coração Jesus nos conhece. Foi assim quando ele escolheu os seus discípulos. Ele sabia quem o trairia e quem se tornaria apóstolo da Boa Nova. Foi assim no templo quando se deparou com aquela gente egoísta que queria ganhar dinheiro em cima da verdade do Evangelho. E foi assim também com Nicodemus. Um judeu fariseu, um dito homem da lei, né? Que o procurou de noite em segredo interessado em ouvir Jesus Cristo. Então Nicodemus queria ouvir Jesus Cristo na calada da noite para não sofrer a pressão social de estar indo atrás daqueles que muitos publicanos repudiavam. Os fariseus repudiavam, não só publicanos, né? Publicanos eram os cobradores de impostos. Na verdade os fariseus repudiavam. Então ele queria ouvir de Cristo. Nicodemus não duvidou que Jesus era enviado de Deus. Faça os milagres que comprovavam seus ensinamentos. Já Jesus sabia com quem estava falando. E foi direto ao ponto quando disse Essa frase impactante que impacta o meu e o seu coração através de que nós queremos viver o reino de Deus e nós queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nicodemus nada entendeu. Tanto que ele fala aquela famosa frase Como pode alguém nascer de novo estando velho? Nascer de novo é acertar Jesus como nosso único Senhor e Salvador e convidá-lo para fazer parte da nossa vida. Nascer de novo é estar disposto a desistir da antiga vida para viver uma vida com Cristo. Nascer de novo é abandonar o pecado e as trevas e receber a Jesus luz e vida através do seu Espírito Santo. Nascer de novo é sentir a fonte da vida que é Jesus de orrar dentro de nós como um rio de água viva conduzindo-nos para a vida eterna. Jesus sabia o que Nicodemus necessitava e também sabe o que cada um de nós precisamos. Essa palavra nos leva a refletir exatamente sobre o que tem que mudar na sua vida para que possa ser livre e nascer de novo nascer do Espírito, renascer em Cristo. Hoje o nosso Fé e Café nos traz essa mensagem importantíssima que é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nas palavras que é colocado aqui no Deficional o nascer de novo é viver essa nova vida para Cristo é se livrar das questões humanas que nos prendem a interesses egoístas e materiais e a vivenciar o Evangelho na sua plenitude nascendo da água e do Espírito. É esse nascer de novo onde a gente vive e abandona o pecado. Não que nós a partir de um passe de mágica nos tornamos não mais pecadores mas diferentemente nós não somos mais dominados pelo pecado. Essa é a grande questão do nascer de novo Nós somos seres, pessoas que através de um Deus através do seu Espírito Santo nós não vivemos mais pecando mas nós somos libertos de uma vida de pecado para que o pecado seja uma exceção na nossa vida e que nós possamos entender o quanto nós precisamos vivenciar o Evangelho na sua plenitude. E aqui, talvez o nascer de novo seja hoje para você talvez você tenha se desviado da rota e hoje você esteja um pouco afastado dos caminhos de Deus então para você hoje esse nascer de novo é muito importante talvez você esteja firme com Deus esteja realmente já nasceu de novo esteja vivendo o Evangelho e Deus te chama para novamente reafirmar esse compromisso com Ele de viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Então a gente traz todas essas informações para que nós possamos ser trabalhados pelo Espírito Santo aqui, diariamente, através da sua palavra que nós possamos ser transformados que nós possamos entender o que Cristo vem dizer renascer em Cristo eis que o velho homem já passou eis que as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo quando nós encontramos Cristo e temos esse encontro pessoal que marca e transforma nossas vidas que isso possa acontecer diariamente conosco dia após dia que nós possamos ser encontrados pelo amor de Cristo e que cada dia nós possamos ser melhor do que o dia de ontem esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua também vamos orar então para terminar hoje esse fé e café de quinta-feira 24º dia com o João Senhor Deus muito obrigado Senhor pela tua palavra muito obrigado Senhor por mais esse dia que o Senhor tem nos abençoado que a tua palavra penetre o nosso coração Senhor que realmente nós queremos ver o teu reino Senhor manifesto aqui nessa terra como desoração Senhor do Pai nosso venha o teu reino seja feita a nossa vontade Senhor e como tu falaste na tua palavra Senhor nós temos que renascer para poder ver o reino de Deus ó Pai amado que nós possamos renascer que o nosso velho homem Senhor não tenha mais lugar Senhor nos nossos pensamentos Senhor nas nossas atitudes mas que o teu Espírito Santo esteja nos levando Senhor nos levando diariamente a tua presença a viver o teu evangelho genuíno claro e límpido Senhor a viver as tuas palavras Senhor a manifestar o amor de Deus nas nossas vidas nos ajuda Senhor nos completa nos preenche com o teu Espírito Santo Senhor neste momento neste dia nesta quinta-feira nessa semana nesse final de semana nos nossos projetos Senhor que os nossos projetos sejam os teus projetos ó Pai muito obrigado Senhor pela tua salvação que tu nos dá Senhor e pela possibilidade Senhor de a gente poder renascer através do teu Espírito Santo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e é isso aí gente terminamos mais um Fé e Café começando o dia com Deus e voltamos amanhã às oito e sete aqui no canal Rota 316 Rota 316 a Fé amém .